Doutor Gustavo, qual que é a importância da gente conhecer a nova lei de proteção de dados, o GDPR, que recentemente foi implantado na Europa? A importância é que a tendência é que o GDPR crie uma barra de regulamentação mundial, que se torne uma lei de aplicação mundial. Apesar de não ser desenhado necessariamente para isso, ah não, quero ter aplicação no Brasil, as aplicações de extraterritorialidade do GDPR são voltadas à proteção da Europa. Mas pela natureza desse tipo de regulamentação, elas acabam influenciando outros países. Além disso, a influência que o GDPR treina é de trazer uma pressão para que a gente tenha a nossa própria lei, a gente tenha o nosso GDPR brasileiro. Já estão usando essa expressão, o GDPR brasileiro, que nada mais é do que a lei de proteção de dados, lei geral de proteção de dados brasileira. Então tem esses dois aspectos. Um é que há uma influência indireta no que pode acontecer no Brasil e no que pode influenciar as atividades de empresas brasileiras na Europa. Quer dizer, se você está atuando na Europa, o GDPR se aplica, de fato. Então tem essa questão e tem a questão da influência indireta de você ter uma lei geral de proteção de dados brasileiros, empurrada pelo GDPR, na medida em que o GDPR também exige dos países certas regras de adequação. Então se você não tem uma lei nacional, é mais complicado ou quase impossível você ter adequação com o GDPR do ponto de vista de um país. A nossa lei de proteção de dados já está em vigor? Não. A gente está com projetos tramitando no Senado e na Câmara. Na Câmara dos Deputados houve a aprovação, acho que no último dia 30, houve a aprovação na Câmara dos Deputados. E a tendência é que, não dá para prever muita coisa em relação ao processo legislativo, mas a tendência é que até o fim do ano a gente possa ter a aprovação de uma lei brasileira. Se não sair até o final do ano, a coisa já complica na medida em que a gente tem eleições, etc. E aí já é uma outra história. A partir de janeiro já seria uma outra história. Mas acho que tem chance no segundo semestre a gente ter a aprovação pelo Senado e eventual aprovação presidencial. E a empresa brasileira com atuação internacional, ela levaria alguma vantagem em aplicar desde já os regulamentos que estão previstos nessa lei europeia? As leis de proteção de dados são leis de comportamento, de conduta, de relacionamento com o seu usuário, com a pessoa, com o titular dos dados. Então, você tem duas maneiras de ver o compliance como uma lei de proteção de dados. Um, entender que se trata de uma obrigação, que você vai cumpri-la e que isso é um problema que você tem que se livrar dele. E o segundo é entender que a questão do tratamento de dados, da relação de confiança a partir do uso de dados dos seus clientes, é algo que tem valor para a organização e para o cliente. Quer dizer, se você estabelece uma relação de confiança, tanto com o regulador quanto com o titular dos dados, você tem uma vantagem competitiva natural. Acho que a segunda receita é muito melhor do que a primeira. Quem seguir a primeira receita de um cumprimento simplesmente protocolar de uma lei de proteção de dados, na minha visão, perderá o valor de mercado ao longo dos anos. E que tipo de dados que a gente está falando? A gente está falando de a lei protege, eu digo que a lei protege os dados para proteger as pessoas. E que dados que ela protege para proteger as pessoas? Ela protege os dados que dizem respeito a essas pessoas. Se o dado não diz respeito àquela pessoa, não é um dado pessoal, é um dado qualquer. Então, essa questão dele estar relacionado à pessoa é que é o fundamental para ele merecer uma proteção. A partir do momento que ele merece uma proteção, ele tem vários tipos de salvaguardas e situações que devem ser observadas pelo controlador do dado, que é a empresa, para respeitar aquele dado e para que aquilo não gere uma situação de risco potencial para o titular dos dados. Quer dizer, a gente vive numa sociedade que tem tantos e tantos dados que ou a gente se adequa a essa realidade ou a gente vai se dar mal de alguma maneira, né, doutor? É, tem uma colega minha dos Estados Unidos que fala em tsunami dos dados, né? Tem uma, se não me engano, tem uma pesquisa que indica que nos últimos dois anos foram produzidos mais dados nos últimos dois anos do que em toda a história da humanidade anterior a isso. Ou seja, a cada dois anos a gente produz mais dados do que foi produzido em toda a história, né? Então, esse volume é também um motivo, esse volume e não só o volume, mas as características associadas a um processamento de dados, ao tratamento de dados moderno, você passa por analíticos, inteligência artificial, processamento automático, big data, etc. Todas essas, internet das coisas, que a gente teve aqui hoje também dentro de internet das coisas, Todos esses novos usos de dados, usos mais complexos, é o que fazem também, faz a necessidade dessas novas legislações ou de atualizações das legislações. O GDPR nada mais é do que a atualização da Diretiva Europeia de 1995. Então, essas novidades tecnológicas que apresentam uma pressão, seja por volume, seja pela forma como os dados são utilizados, cria necessidade dessa legislação e não só da legislação, de que as empresas saibam lidar com isso. As empresas, elas terão que saber lidar com isso. É mais do que uma questão legislativa, é mais de uma questão jurídica. É uma questão, efetivamente, de como uma empresa que é data reliant, que é dependente de dados e que se move a dados e que a maioria das empresas hoje faz isso, como que ela vai lidar com essa realidade? Como ela vai conseguir processar dados de uma forma justa e ética em respeito às pessoas? Pelo que você conhece do empresário brasileiro, da empresa brasileira, já existe essa atenção, já existe essa visão sobre dados? Tem um cheiro. A gente está no momento do cheiro. O evento de hoje, ele é um marco no sentido que o cheiro está ficando mais forte. E não é particularidade do brasileiro. O próprio GDPR vem depois de, vamos lá, 95, 15, 18, de 33 anos, não, de 23 anos de uma diretiva anterior. E que não gerou tantos resultados assim na Europa. Por quê? Porque não tinha multa. A multa era pequena. O GDPR, ele é a diretiva de 95 com uma multa. Eu brinco que é o leão ganhou dente. Então, é a mesma coisa que vai acontecer com o Brasil. A gente vai ter a lei nova, aí vai sair a primeira multa e aí os empresários vão se mexer. É natural que seja assim, não é o ideal. A gente seria melhor que a coisa fosse feita com o tempo. E é melhor que seja feita com o tempo, porque não é tão fácil atingir conformidade. É uma legislação e os controles são complexos. Mas a tendência é que a gente só veja movimento de fato quando a gente tiver uma obrigação concreta na cabeça. E para fechar, a sua avaliação do evento? Ah, fantástico, né? Eu estou muito feliz. Fiquei super honrado de ter podido ajudar na organização. A gente trouxe coisas diferentes. Por exemplo, o Giovanni Butarelli, que é o regulador europeu para falar com o público. Isso foi um marcante para a gente. Então, o CBB da fonte da Europa, de fato, foi o que a gente conseguiu hoje. E conseguimos fazer o que era o objetivo do evento. O objetivo do evento era dar às organizações privadas um foro de discussão para o assunto. E essa é a grande conquista, na medida em que, como eu falei, isso é um cheiro. E já teve bastante empresa se interessando sobre o tema. E isso já é um grande passo para a gente continuar nessa toada e chegar num nível em que, de fato, as discussões sejam automáticas e que isso passe a fazer parte da vida das organizações no Brasil.